Olá Drama Turco, estou trazendo série turca de casamento arranjado. A história de Erkay, amor e vingança gira em torno da rivalidade entre duas famílias, os Aslambay e os Adolu.Miran Aslambay, interpretado por Akakzu, busca vingança pelo assassinato de seus pais e seguindo a orientação de sua avó Azizi, interpretada por Aida Axel, decide seduzir e se casar com Reyyan Adolu, interpretada por Ebru Sain. No entanto, após abandoná-la no dia seguinte ao casamento, Miran se arrepende e se vê envolvido em sentimentos contraditórios.Reyyan, por sua vez, nutre um ódio profundo por Miran, mas ao mesmo tempo, percebe que seu coração também guarda um amor verdadeiro pelo homem que ela considera seu inimigo. Yasak Elma acompanha a vida de duas famílias poderosas e rivais, os Soissal e os Aiding.Ender, interpretada por Seval San, e YLDZ, interpretada por Eda S. São as protagonistas femininas que se veem envolvidas em uma teia de segredos e disputas de poder.Enquanto Ender é uma mulher astuta e determinada, YLDZ é uma jovem ambiciosa que se casa com um membro da família Aiding para escapar da pobreza.A série explora os conflitos entre as duas famílias, as lutas internas de cada personagem e os sacrifícios que precisam ser feitos em busca de poder, amor e redenção.